Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 7 de maio de 2019, na manhã que é dia do carneiro, é o dia do porco e também o dia da águia. E deu aí o 860 de jacaré para salvar o jogo, né? E agora a danadinha virou para 806, né? Tá bom, antes de começar a dar os palpites, hoje eu não posso reclamar não, que hoje o estalo foi bom. Vou passar o telefone do meu amigo Nigo Pequente, da Banca Popular. Tá com uma novidade aí, vou mostrar para vocês aí, ó. O telefone dele, ó, 17991782540. Lembrando que todo dia 5 tem um sorteio aí de mil reais, não é isso? Mas a novidade aqui do... Olha só, da Banca Popular. Dia das Mães, 3 mil reais em prêmio aí para a galera que é... Que baixou o aplicativo aí e está jogando aí com a Banca Popular. Beleza? Então essa aí é mais uma novidade. Então tá cheio de novidade aí, ó. Banca Pirâmide sorteando todo domingo mil reais. Banca Popular mil reais. Todo dia 5 e agora no dia das mães aí, 3 mil reais em prêmio aí para você. Então vale a pena baixar os aplicativos aí dessas bancas. Beleza? Bom, então vamos às viradinhas aí de amanhã, né? Fiz uma alabança danada de tarde, né? Fiquei empolgada aí com o estalo. Não mostrei a centena, depois tive que fazer outro vídeo. Eita! Hoje aí, assim, não precisa mirar que deu aí. Só deu número alto, né? Então quase não deu virada para amanhã. Mas vamos lá, nas viradinhas de amanhã aí, ó. Ó, aqui na Doutrina de Vídeo Fone não deu virada nenhuma. Na Matinê do Rio deu essa aqui, né? 9,86. Que dá 8,69 do porco, né? Amanhã é dia do porco, dia da águia e dia do carneiro. Aqui, ó, essa 601 dá a 1,06 da águia. Aqui também não deu viradinha. Aqui essa 8,60 aqui, ó. Uma alabança danada aqui. Essa 8,60 aqui dá a 806 da águia. A 608. E agora, cobrinha na cabeça, bonita, hein? 9,34. Cobra, faca e jacaré, hein? Que ternão, hein? Só que eu não joguei isso. E aqui, ó, a 682. Essa dá duas do carneirão aí. Dá a 6,28 e a 8,26 do carneiro. Eu agora, na coruja, eu tô com palpite no cachorro e no touro. E vou jogar esse duque aqui, ó. 8,3,18. Tá? Tá ligado aí na esquerda e na meia direita. Vou continuar jogando a semana inteira aquele terno de dezena lá. Inclusive que eu ganhei o duque hoje. O 55, 19, 31, 64, 88. Vou continuar. Aí na coruja agora eu vou acrescentar essas 4 centeninhas aqui. E também o duque. 83,18. Beleza? Então amanhã as dezenas dominantes aí. 0,770, 0,077. Os bichos do dia aí. Carneiro, porco, águia, vaca e o peru. Tá aí alguns milhar. Vou jogar invertido. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Muito obrigado a todos aí pela interação do canal. Lembrando que se você quiser. Tá aí, ó. Alguns duques de desenho e também alguns ternos de grupo. Se você quiser ser membro do canal. Pra poder ajudar o canal. A gente agradece. Beleza? Mas os palpites continuam a mesma coisa. Aquilo que eu coloco pra vocês aí é o que eu jogo. Então se dê talo, tem hora que eu até esqueço de fazer. Aquilo que dê talo, aí a galera ganha junto. Beleza? E alguns grupos bons aí. Carneiro, porco, águia, peru, gato, tigre e o leão. Beleza? Então não esquece de jogar agora na colúcia esse duque aqui. Tô nele. 18,38. Aliás, 18,83. E agora vou ser obrigado a jogar o 18,38 também. Tá bom. Então tá aí os palpites então. Tá aí mais uma vez aí, ó. Banca Popular. 3 mil reais a energia das mães. Beleza? Grande abraço aí pro meu amigo Nego Pequete. Forte abraço a todos aí. E boa sorte! Tchau! Tchau!